Desde 2005, o Ministério do Esporte concedeu 18 mil bolsas do programa Bolsa Atleta, um investimento superior a 280 milhões de reais. Quase nove em cada dez atletas que estão nas Paralimpíadas de Londres recebem o benefício. Você vai conhecer agora histórias de superação desses campeões no esporte e na vida. Ele conquistou o primeiro ouro em Londres para o Brasil. Peso pesado na natação, não se importa em compartilhar o peso da medalha. Daniel Dias, que nasceu com uma formação congênita dos membros superiores, nunca desistiu de correr atrás do sonho. Com apoio do Bolsa Atleta, tem sido destaque em competições internacionais desde 2006. É um programa muito bom, acho que é fundamental para os atletas, para a gente poder se dedicar somente a isso. E eu acho que a medalha é o fruto disso. E por trás da fantasia de torcedora, outra campeã. Mais de 300 medalhas ao longo da carreira, quatro só em Paralimpíadas e três recordes mundiais que renderam o título de mulher cega mais rápida do mundo. Por enquanto, Terezinha está só na torcida, mas estreia nesse sábado em Londres em busca de novos feitos. O recorde Paralímpico, eu não abro mão. Eu tenho recorde mundial, mas não foi batida em Paralimpíada. Eu pretendo superar as minhas marcas nessa competição e ter realmente os recordes Paralímpicos. Terezinha, que nasceu com uma doença congênita que causa a perda gradual da visão, depende do atleta-guia e também dos recursos do Bolsa Atleta para continuar praticando o atletismo. E depois de vencer tantos obstáculos na vida, deixa um recado de persistência. Quem quebra preconceito somos nós. Então vamos, gente, fazer isso dia após dia na nossa vida, independente da deficiência que a gente tem. É aqui na Vila Olímpica onde ficam hospedados os craques do Brasil e do mundo. Eles que representam uma grande parcela da população mundial que tem algum tipo de deficiência. Só no Brasil são 45 milhões de pessoas, segundo o último censo do IBGE. Para o Comitê Paralímpico Brasileiro, investir no esporte é uma das principais formas de garantir a inclusão social. O que no passado era somente ideologia, agora não. Agora é um trabalho, é alta performance, o atleta é valorizado e ele consegue ter um investimento para produzir.